Olá, pessoal! Aqui é a chefe Ana Chapela e estou aqui no Fischer Design House, em São Paulo, para mostrar para vocês um benefício muito legal que você encontra em alguns dos nossos produtos. Estou falando do revestimento interno EasyClean, que é uma esmaltação especial que impede a penetração de sujeiras, facilitando a remoção de gorduras e resíduos de comida, tornando o processo de limpeza muito mais fácil e descomplicado. Gente, convido vocês a nos visitarem aqui em São Paulo e conhecer esse e outros benefícios que só a Fischer tem. Espero você! Fischer, quem tem, faz bem!